O que é a sua preparação para chegar nesse primeiro dia da prova do Enem? Eu só tenho a agradecer ao Colégio Atenas pelo preparo, porque eles foram muito essenciais para a gente. E graças a eles, a gente vai estar bastante, muito bem, porque eles foram muito. Essa emoção por causa desse momento da pandemia, a pandemia, a gente sabe que são aulas remotas, mas que o Colégio Atenas tem prestado um serviço de qualidade, é isso? Isso, com certeza, tem tudo a eles. O que você fez essa semana? Você já viu as matérias? O que foi? O que o Atenas passou? Então, no Colégio Atenas, eles prepararam vídeos para a Enem, né, 2020, que são utilizados na plataforma, no meu cartão ali, e assim eles estão soltando. Nesses vídeos, eles contam para a gente as matérias mais prováveis para o momento iniciado. Iniciado, ao que tempo vai cair? A chama dela, na chama? Então, eu estou achando que pode servir para a educação, saúde, tecnologia. Estou bem com certeza que a gente tem, né, por quê? Boa sorte, sucesso! Muito obrigada!